Salve, salve, rapaziada! Beleza? Suave? Como é que vocês estão? Sejam bem? Hoje, rapaziada, eu vou fazer aqui um vídeo, mano, rampando uma mini pista de dirt. Mano, eu tô aprendendo a mandar uns torto, uma manobra nova, tá ligado? E hoje, mano, eu tô aqui com mais pessoas pra rampar com a gente que raramente aparece no canal e tem um deles ali com a Vicky em azul que nunca apareceu e toda hora fica me pedindo pra pedir pra aparecer no canal. Então, vou mostrar ele ali. Estamos aqui com o menino David T. Já apareciam alguns vídeos aqui no canal. E hoje estamos aqui com o Nicolas. Daí, mano, dá um salve. Você que queria aparecer aqui no canal, mano? Dá aquele sorrisinho lá pra mostrar o aparelho. É, bocadão! E aí, mano, dá um salve. E aí, mano, dá um salve. Rapaziada, mano, é o seguinte. Eu e os moleques aqui estamos fazendo um projeto. Porque essa pista aqui tá muito fraca ainda. Ela não tá hardcore. E a gente quer deixar ela, mano, monstra, tá ligado? Então, a gente vai iniciar esse projeto hoje e vamos ver o que vai dar. A gente tá pensando em várias coisas. E tomara que dê certo, né, rapaziada? Mano, então, vamos continuar o vídeo aí. Mas saiba que a gente vai tentar melhorar o possível a nossa pista, beleza? E aí, mano, dá um salve. Oi, 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 oi! E aí, mano, dá um salve. E aí, mano, dá um salve. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Mantenha uma zaneirinha aqui. Valeu, até a próxima. Tchau. Deixa o like e se inscreve no canal, hein?